No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um aplicativo que você consegue ganhar 25 reais só por se cadastrar E o melhor de tudo que o mínimo de saque desse aplicativo é muito baixo E pra você conseguir ganhar muito mais dinheiro dentro desse aplicativo É só literalmente você não fazer nada É muito simples e também tem como você ganhar indicando pessoas Fala aí pessoal, beleza? Tudo isso aqui é o Paulo, galera E bom, nesse vídeo eu vim trazer aqui pra vocês mais um aplicativo aqui que vai te pagar Só por você se cadastrar E o melhor de tudo que esse aplicativo é pra celular, tá bom? É pra telefone, você pode baixar pelo computador também, emulador ou pelo navegador Você nem precisa necessariamente baixar o aplicativo Mas obviamente se você baixar, fica melhor pra você Então você consegue ganhar esses 25 reais só por se cadastrar Tem como ganhar muito mais E o melhor de tudo, você não precisa perder seu tempo mexendo no aplicativo Ou convidando pessoas Com esses próprios 25 reais você vai ganhar No caso, eles são 5 dólares O mínimo de saque é bem baixinho mesmo Tem várias opções de saque Vou mostrar tudo pra vocês o mais certinho possível E o melhor de tudo, na minha opinião, é que você não precisa ser maior de idade Pra se registrar dentro desse aplicativo E também o registro é bem simples Ou você usa uma conta do Google Ou você usa uma conta do Facebook Então, tirando isso, é muito mais fácil de se registrar dentro dele Então rapaziada, aqui no canal tem vídeo novo todo dia Às 11 horas da manhã, todo dia, 11 horas da manhã Tem vídeo novo aqui pra vocês explicando como ganhar dinheiro com a internet Se inscreve aqui no canal Que todo dia, 11 horas da manhã, tem vídeo novo E passa aqui no primeiro link da descrição Que é o canal 2 Onde rola sorteios semanais Onde eu trago todo domingo o ganhador do sorteio Que eu posto aqui nesse canal ainda Tá bom? Mas o sorteio acontece lá Pra participar dos sorteios são bem simples É só você comentar no último vídeo Que eu postei lá o máximo que você conseguir O ganhador sai domingo ou segunda-feira Então tá bom? Então eu posto nesse canal aqui Provavelmente eu já postei aí dessa semana Passa aí, olha quem foi pra você ter certeza E também tem as palavras escondidas aqui no meio do vídeo Vai aparecer uma palavra escondida muito rápida Escondida no meio desse vídeo aqui Uma palavra bem pequena Vai aparecer, saiu da tela, prontinho Primeira pessoa a mandar essa palavra lá no Instagram Que tá aqui em cima e na descrição aqui do vídeo Vai ganhar 20 reais só pra me mandar a palavra Lembrando que é apenas a primeira pessoa Se você me mandar a palavra depois É meio difícil Então é isso rapaziada Então galera, no vídeo de hoje Eu vim trazer pra vocês o aplicativo Onde você vai conseguir ganhar os 5 dólares Quando você se cadastra E 25 reais ou mais Só pra cadastrar também, né? Porque aí é o contrário Você converte em reais, em dólar Em real Que dá os 25 reais E é o seguinte Esse aplicativo tá disponível pra celular Pra você baixar normalmente Baixar bonitinho aqui Simplesmente Você vai vir aqui na descrição do vídeo Então se você for baixar Baixa pela descrição do vídeo aqui Porque senão você não vai começar com os 5 reais Com os 5 dólares acrescentáveis, né? Os 5 dólares no cadastro Lembrando que esses seus 5 dólares Que você vai receber aqui dentro desse aplicativo É só se você baixar pelo link de indicação E o link de indicação dele Tá aqui na descrição do vídeo Onde você pode baixar Pra você receber Mas se caso você não souber Como que baixa o aplicativo É o seguinte Você vai vir aqui, ó Pode ver aqui que ele já tá aqui, ó Aparecendo bonitinho E é esse aplicativo aqui, tá bom? Aqui tá o site dele Ele só precisa que é Honey Game Aqui no Google E vai aparecer esse aplicativo aqui Maravilhoso Você vai vir aqui Baixar para Android Não tem ele na Google Play, tá bom? Então se você for baixar ele Tem que ser aqui Pelo Pelo site ali mesmo Pelo site deles Não Na Google Play não aparece Aparece algumas versões ato inartivas Algumas versões falsas Dele Que nem compensam muito a olhada Vou até mostrar aqui pra vocês Vê se aparece Honey Cadê? Honey Game Esse aqui, ó Honey Game Vai aparecer uma abelhinha também Algumas assim Mas todos são falsos O único que vai funcionar O único que funciona Que eu já trouxe até pra computador Ele É esse aqui, tá bom? Honey Game Ele Aqui, ó Vou abrir a minha conta aqui nele Pra mostrar pra vocês Como ele vai tá funcionando Você pode usar ele Como eu expliquei aqui no início do vídeo Você pode usar ele No No computador, né? Você pode baixar ele no emulador do celular No computador Ou você pode abrir ele pelo site Pelo navegador Do computador Ou no navegador do celular Ou baixar pelo celular Então todas as plataformas vão funcionar Então se você tiver qualquer jeito aí Ele vai abrir, tá bom? Ele tá dando algum problema pra abrir aqui Não sei porquê Deixa eu ver se vai abrir aqui de novo Ele vai abrir aqui com vocês Deixa eu ver Ele tá até rodando Pode ver aqui, ó Ele tá até rodando Ele acho que ele abriu Deixa eu ver aqui Fechar aqui Isso aqui tudo Abriu Então eu vou esperar carregar aqui pra vocês E mostrar como que ele vai estar funcionando Como eu expliquei pra vocês ali de início Ele não precisa ser maior de idade Pra se registrar dentro dele E essa é a melhor forma de todas Esse é um dos melhores aplicativos que eu conheço Pra ganhar assim Porque ele não vai precisar De nenhum método de registro difícil Como esperar a autenticação Mostrar, fazer reconhecimento facial Ou enviar documentos Ele vai só te pedir Pra você colocar a sua conta do Google aqui E tudo mais Como ele vai estar funcionando, rapaziada Ele... Ah, tá bom Era pra ele estar abrindo aqui Pra eu mostrar a tela pra vocês Ele vai pedir pra eu fazer o login aqui Mas é bom que eu já mostro tudo pra vocês Pode ver aqui, ó Aqui Ele vai pedir pra eu fazer o login Ou usando Ou usando a conta do Google Ou o Facebook Eu vou entrar pelo Facebook aqui Vocês que é onde eu criei minha conta Tá bom? Deixa eu entrar aqui com vocês E já volto Pode ver aqui, galera Que aqui tá todos os dados de ganho Que eu tive nessa conta Pode ver que teve alguns picos de ganho E tudo mais É um pouco complexo De explicar assim Olhando o gráfico e tudo mais Vou explicar pra vocês aqui direto Como funciona Da maneira mais prática Tá bom? Vou vir aqui Nessa aba inicial aqui Só pra mostrar pra vocês A quantia Quando você se registra Dentro do site Como vocês viram ali Tem duas opções Tem a opção do Google Ou do Facebook Eu entro com a do Facebook Aí abriu a tela Que eu queria mostrar pra vocês É essa tela aqui Pode ver que eu tô com um total aqui De 11 dólares e 16 centos Né? Que é centavos lá em dólar E você precisa de 20 dólares Pra poder sacar E o melhor de tudo É que esses aplicativos Sim, esse aplicativo aqui Em específico Ele não precisa Que você utilize ele Pra você ganhar mais Eu ganhei 5 dólares Apenas de início E agora eu deixo o celular parado Agora que eu baixei no celular Tá bom? Que antigamente eu usava No computador Pode ver que ele vai ficar aberto Em segunda aba Aqui ó Aqui tá ativa Parece que ele tá ativado Em segunda aba E aqui ó Vai aparecer O tráfego de hoje Foi 0 bytes Tá bom? Foi 0 bytes Porque ele vai Como que ele vai funcionar Pra você Poder ganhar dinheiro Dentro dele, né? Ele vai compartilhar A sua internet E quando você fizer Um download Do próprio aplicativo Tá bom? Quando você fizer o download Ou entrar pelo site Igual eu tô aqui no navegador Ele vai ficar usando A internet do seu celular Então se você tiver A internet de chip Essas coisas assim A internet que tenha Uma quantidade Que não seja o Wi-Fi Não é tão legal assim Você usar Porque pode acabar Mas só se caso Você não se importasse Se caso você não se importasse Você deixa usando Caso você tiver um plano Que recarga todo mês E você nem usa mais Deixa usando Que eu tenho certeza Que vai no final do mês Vai trazer um lucro Pro mês de 20 dólares Isso pra você Que já é mais de 100 reais Que pode até pagar A própria conta do celular Então é o seguinte Pode ver aqui E também tem um método Mais prático Pra você poder ganhar Pra você poder ganhar Muito mais Que é convidando pessoas Pode ver aqui Que meu código de referência Entraram 327 pessoas Pelo meu código de referência Eu já convidei Essas 327 pessoas E essas 327 pessoas Me geram alguma quantia Em troca Porque você recebe Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Você recebe 10% de tudo Que essas pessoas ganharem Então se essas pessoas Convidar muito mais pessoas Se essas pessoas Usarem bastante o aplicativo Também Você vai receber Uma boa quantia Por isso Então ela vai receber Os 5 dólares Quando se cadastra Pode ver aqui Que os 5 dólares Aparecem Quando você se registra Aqui pelo link Pelo link Que tá aqui na descrição Que é esse aqui Pode ver que é exatamente Esse link aqui Que tá na descrição Até copiar ele aqui logo Pra botar na descrição do vídeo Você vai ganhar aí Os 10% De tudo que eles ganharem E a pessoa vai ganhar Os 5 dólares Então você vai receber Apenas os 10% Se você convidar alguém Você não vai receber Mais 5 dólares E a pessoa vai receber Os 5 dólares Então é isso Os 5 dólares de início Lembrando Esses 5 dólares Você já pode deixar ele aqui Rodando Ele funcionando Pode ver que as abelhinhas Vão enchendo o favo E quanto mais tempo Você deixa Quanto mais internet Compartilha Mais vai enchendo E eu ganhei isso tudo Esses 6 dólares Apenas usando Pelo navegador Do computador E eu nem deixo Aberto mais Antigamente Eu deixava aberto Mas esses ganhos Atuais meus Deixa eu ver Esse aqui Abri aqui A start sheet Que eu vou mostrar pra vocês Os meus ganhos Atuais São todos De código De referência Tá bom Então todo Aqui ó Pode ver o lucro Que eu tinha aqui Mais antigamente Era até menorzinho Porque agora Que eu rebaixei No celular aqui Onde estou gravando Aqui pra vocês Que eu rebaixei E agora ele fica Compartilhando Na internet minha E ele vai Gerando um lucro Que pode ver Que ele chegou até A ganhar 65 centos Aqui em um dia 65 favos Então foi No caso 600 Em um dia só E isso aqui Você vai deixando Sem você fazer nada Exatamente nada Pra você receber Essa quantia Pode ver que hoje em dia Eu não recebo tanto Porque eu tirei do computador Porque eu formatei E tudo mais Então agora Está sem No computador Eu desinstalei No caso No formatei O computador Eu desinstalei O aplicativo Porque querendo ou não Ele vai consumir Mais a nossa internet Tem que ficar bem claro Para vocês Que ele vai consumir Mais da sua internet E talvez Você atrapalhe um pouco Então isso aí Em alguns casos Onde você pode usar Ou não Então é isso Rapaziada Aqui ó Aqui tem a história De referência Aqui tem a aba De código de referência De convites Mas ele na aba inicial Também já tem Tudo bonitinho E lembrando Que o layout Vai mudar Dependendo de onde você usar Eu estou usando Pelo navegador do celular Então vocês já aprenderam Como que funciona E tudo mais Então é isso Rapaziada No primeiro link No segundo link No caso O primeiro link É do canal 2 Onde você vai passar E vai se inscrever lá Para você participar Para você ganhar O sorteio Que tem semanalmente lá Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até amanhã Aqui 11 horas da manhã Vídeo novo para vocês Todo dia